Fala rapaziada da Gasolina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes, né? Eu venho assistindo com vocês. Rapaziada, um vídeo bem rápido aqui pra gente falar um pouco aí sobre a pedida do Apodi, né? O Remo aí interessado na contratação do Apodi, mas as pedidas salariais não foram baratas. A gente vai conversar um pouco sobre isso aí. Também quero falar com vocês aqui referente a jogadores da Série B, né? Em forços vindo da Série B, qual a minha opinião sobre isso. A gente vai comentar rapidinho aqui referente a isso. E, claro, as declarações aí do treinador do Clube do Remo. O treinador do Clube do Remo tá aí confiante, né? No trabalho dele e é isso que a gente espera, né? Que pelo menos esse clube consiga recuperar a confiança dentro de campo. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado. Tá o link da Bet Nacional pra você se cadastrar. Acontecendo a Libertadores aí, Copa Sul-Americana. Série C do Campeonato Brasileiro. O Ferroviário vencendo o Floresta, né? O confronto dos desesperados aí. O Ferroviário tá vencendo fora de casa o Floresta por 1x0. O jogo tá no início ainda. Você pode apostar nesse jogo. Também apostar nos jogos aí da Libertadores da Sul-Americana. Primeiro comentário fixado. Tá bom, meus amigos? Então, meus amigos e mandelongas, bora pro vídeo. Pra começar falando aí, né? Sobre o treinador do Clube do Remo, que deu uma entrevista aí falando sobre o estilo de jogo dele. Falou até de alguns jogadores que ele solicitou aí e que é muito difícil no mercado vir pro Clube do Remo. Se no início do ano esses jogadores já são difíceis de chegar, imagina agora. Que o clube é o 14º na Série C do Campeonato Brasileiro. Esses jogadores estão em ligas superiores. Então, é bem mais complicado. Mas ele falou sobre a expectativa dele, né? Que é justamente buscar aí os pontos, né? E a classificação com o Clube do Remo. Já deixou bem claro que vai trabalhar com aqueles jogadores que querem buscar a classificação e o acesso. Não aqueles jogadores que não querem, que estão à vontade pra pedir pra ir embora. Na teoria, isso é muito bonito, né? Mas na prática a gente sabe que é totalmente diferente disso. Galera, referente aí a reforços, né? Os torcedores do Clube do Remo aí muito preocupados com o time. Que de fato não engrena. O Remo precisa de reforços. E quero começar aqui falando sobre o Apodi. O Apodi aí que está de saída do Vila Nova, 37 anos. Pediu um salário alto aí pro Clube do Remo, né? Aliás, na minha opinião, bem alto. Por sinal, até mesmo pela idade do Apodi e pelo que ele vinha apresentando nos últimos anos. Se eu fosse o Clube do Remo, não contrataria. O Remo já assondou a situação dele. O Remo busca aí uma possibilidade pra tentar, né? Contratar aí o Apodi, mas é uma contratação bem difícil. Visto aí que o Apodi pediu um salário bem alto. Essa que é a verdade, né? Rapaziada, sobre reforços da Série B, do Campeonato Brasileiro, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nenhum jogador que está bem na Série B do Campeonato Brasileiro vai vir pro Clube do Remo nessa situação. Nenhum. O que o Remo precisa buscar é jogadores que podem ajudar. Não aqueles velhos acabados, como foi, por exemplo, o Marcelo, que o Remo foi buscar no Volta Redonda, que estava encostado lá. Não. Mas sim, jogadores que não estão sendo aproveitados na Série B e que podem ajudar na Série C. É isso que o Remo tem que buscar no mercado. Não adianta ficar contratando, se desesperado, porque ninguém vai querer vir agora pro Remo. É o Remo que tem que começar a ser atrativo de novo. Hoje, o cara olha pra tabela, vê o Remo na décima quarta colocação, brigando pra não ser rebaixado. Você acha que o cara vai sair do time da Série B pra vir jogar no Remo? Não vai. E o Remo não tem grana agora pra convencer jogador financeiramente. Não tem. Não adianta a gente vir aqui falar pra você que tem. Ah, tem dinheiro e tal. Não tem. O Remo aí tá numa situação complicada financeira. Gastou muito. Vem gastando muito com jogadores que não tem condições nenhuma de vestirem a camisa do Remo. Como cito dois aqui, tranquilamente, que é o Venri Bamá. São dois jogadores bem caros pro Remo. E que não entregam nem metade daquilo que é pago neles. Então, essa questão de jogadores da Série B aí, que essa diretoria, de maneira burra, acho que nem sei se eles ainda pensam em algum planejamento. Eles estão falando aí, ah, vamos trazer os jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. Não vai. Se trazer, vai trazer algum encostado lá de empresário. O que eu queria muito que fosse feito no Remo, que não tá sendo feito, é um mapeamento de jogadores que possam ajudar. Não é só a Série B que tem jogadores disponíveis. A própria Série D tem jogadores que podem ajudar o Remo. Agora o Remo tem que mapear esses jogadores. Não adianta querer. Se for esperar empresário vir oferecer jogador, eles vão oferecer só os perebas, irmão. Que vão vir aí e vão só ser um amontoado aí. Não vão ajudar em nada. Eu queria muito que a diretoria do Remo fosse, se movimentasse, fosse atrás de reforços. Porque não adianta. Vou repetir mais uma vez o que eu tô falando aqui. Se for cá esperando o empresário vir oferecer jogador pro Remo, eles só vão oferecer pros temas, ribamares da vida. E isso aí a gente não precisa. A gente já tem esses jogadores encostados aí, que não servem pra nada. O que eu quero de fato no Remo é que busquem opções no mercado que possam ajudar. Que possam aí somar e ajudar. Porque hoje nós temos vários jogadores aí que a gente já sabe que não vai render mais. A gente já sabe que jogaram a toalha. A gente já sabe que não querem mais nada, a não ser o seu salarinho no final do mês. É isso que querem. Então eu espero que o treinador aí, Rodrigo Santana, consiga recuperar esse fogo sagrado desses jogadores aí. E que de fato esses jogadores aí no Clube do Remo possam somar, né? E possam recuperar alguns desses jogadores. Na minha opinião, alguns aí já são casos perdidos. Mas vamos torcer muito pra que o Rodrigo Santana possa aí protagonizar um grande trabalho no Remo. Boa sorte, Rodrigo Santana. Você tá começando agora. Tem um jogo duríssimo contra o Sampaio. Um adversário que assim como a gente tá desesperado por uma vitória e não vai ser um jogo fácil. Espero que você esteja preparando esses jogadores não só dentro de campo, mas também psicologicamente pra enfrentar o Sampaio. E você, Mambi? O que você acha de tudo isso? Deixa aí seu comentário. Quero muito saber sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.